A sala é o lugar da nossa casa que mudou assim da água para o vinho Quando a gente chegou aqui, a gente chegou cheio de referência colorida E a gente queria muitos quadros, muitas coisas coloridas A nossa sala era bonita, mas falava muito pouco sobre a gente E aí aos poucos a gente começou a mudar a cor das paredes A gente começou a trazer objetos e quadros de viagens Que tinham significado e que contavam um pouquinho mais sobre a nossa história Passamos a ter um pouquinho menos de pressa de ver o resultado final E começamos a curtir o construir da nossa decoração Eu acho que sem pressa a gente começou a fazer realmente do jeito que a gente queria E como a gente desejava ou sonhava, em vez de fazer da forma como o dinheiro dava para fazer Sem pressa, a gente acabou comprando o buffet que a gente queria Por um preço muito mais barato do que quando a gente viu ele pela primeira vez Outra coisa que eu acho lindo aqui na sala Que eu gosto muito é nosso quadro de caveira A gente comprou o pôster e mandou fazer e modurar E eu acho que ele tem uma pegada meio gótica e ao mesmo tempo romântica Então ele não é pesado Ele acaba ficando suave e combina com o restante da decoração Eu amo luzes e por isso eu gosto de espalhar luzes por todos os cantos Eu acho que se não fosse uma anel A casa ia ter, a nossa sala ia ter luz por todos os lados Mais do que já tem na verdade E eu gosto dos quadros e das frases que tem nos quadros espalhados aqui pela sala Eu acho que é uma boa forma de nos lembrar a nossa razão, o nosso propósito e a nossa essência diariamente Ele vai actuar imediatamente no aspecto mais problemático Obrigado Obrigada